Pegou um saquinho, desenhou as aranhinhas, colocou um zoninho dentro, passou uma fita, que da hora, hein? Interessante. Pegou um bambu, puxou, a gente nem encontra mais bambu aqui. Muito difícil. Olhinha de gude. Tá bexiga. Garrafinha com a bexiga dentro, amarrou, passou uma tampinha. O que é isso? Mais feitezinho. Da hora. Ó, pim, pal. Olha, achei tão legal. Já fiz um parecido com esse. Pegou um papelão, fui colocando os palitos, tirou o negocinho ali. Caraca, isso é. Nossa, olha, ficou top, hein? Garrafinha. Fui colando uns periscui ali, rolou. Ficou um ventiladorzinho. Água, sabão, açúcar. Ó, ficou da hora, hein? Ficou de folha. Papel de sorvete, elástico e toma. Joginho de sorvete. Joginho de sorvete. Sim, legal. Aviãozinho diferente. Futurístico. Rolou papelzinho, rolou tudo colorido. Caraca, ó. Isso aí é daquele dia. Nossa, isso aí foi que? Falha de computador, aquele joguinho. É, quem nunca jogou, né? Fez o caminho. Rolando, enrolando, enrolando. Olha o tempo. Isso aí é engenhoso, hein? Rolando, quem teve a ideia, tá de parabéns. Caraca. Cara, eu vou meter o Godzilla. Tudo com papelão, hein? Que da hora. E aí, temi bacterias, temi bacterias.